Muito louca de lança, ela já entra no clima Muito louca de lança, ela já entra no clima Quando o DJ toca, ela logo se excita Quando o show da gente canta, ela logo se excita Joga bunda, joga rabo, a disputa com as amigas Joga bunda, joga rabo, a disputa Joga bunda, joga rabo, a disputa com as amigas Joga bunda, joga rabo, a disputa com as amigas Joga bunda, joga rabo, a disputa com as amigas Eu senti-me acabo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se Se Pensado, empurra e toma Se Pensado, empurra e toma Tapa na bunda ou estafadona Ser pensado empurra e toma, ser pensado empurra e toma Ser pensado empurra e toma, tapa na bunda do estafado Tafado, tafado Tafado, tafado Ser pensado empurra e toma, ser pensado empurra e toma Ser pensado empurra e toma, tapa na bunda do estafado Ter pensado em Burritoma, ser pensado em Burritoma, ser pensado em Burritoma, ser pensado em Burritoma, tapa na burra do safado, tapa, tapa, tapa... ter pensado empurritona, ser pensado empurritona, ser pensado empurritona, Sê pensado em Puri, toma Segue em Sado, empurri toma Segue em Sado, empurri toma Capa na bunda vez safado, safado ta fado ta fado ta fado Sequência do empurro e toma, sequência do empurro e toma Tapa na bunda do estafado Sequência do empurro e toma, sequência do empurro e toma Tapa na bunda do estafado Defensa, 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 defensa Tapa na bunda do estafado Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pro Vitor fica maluco, não brinque com a covil Não confunda amizade e negócio Dominando essa porra de trio Vendendo tendência direita consórcio Essas bandidas elas me ligam e eu digo nu Com o view da bruxa para as bandidas criminos Soltaram os pitbull do WKDU Eu sou trem bala, nós dá fuga nesse voo Essas bandidas elas me ligam e eu digo nu Com o view da bruxa para as bandidas criminos Soltaram os pitbull do WKDU Eu sou trem bala, nós dá fuga nesse voo O fluxo de verdade só não me passa visão Na mãe dos pobres, barraginha Do preto e do branco, do preto e do branco Caldeirão, sumaré É o cabanal, é o cabanal Um saco de nota, outro de droga Bad beat maluco de rádio gritando Olha a sopa, misericórdia, tudo paz Fode não falta, se der merda vai ser sua filha da puta É o bonde do WKDU Doze ora o plantão, mas não é a UV Respeito pro morador, pouca ideia pra falar dor E quem desacreditar, vai conhecer a vaza das flores É que o homem lá dentro já tá com saudade dos bailes aqui fora E quem faz na favela aqui na pra cima descida vai dar bom Vai ter baile de ladrão Vai ter baile de ladrão Vai ter baile de ladrão Vai ter um milhão de bandida bem louca de lança Essa ronda nos cria de caça na mão Lança a base Belvedere Funcionários Engraçado quem morre é nóis Quem vai preso adivinha é nóis Já que a lei não alivia nóis A solução é virar playboy Beat caixa de doze tiro Ouviu? Já que aquele pilantra que me deu tiro Caio Mãe do céu vai me perdoar Se eu fizer outra mãe chorar Meu filho tá aí Se eu morrer ninguém vai cuidar Sai da frente lá vem eles é a quadriada Botando lacoste doze mola Murição estendida Diferente como a gente combina Berme e Monet E a nave aqueles piquiné Nunca vi bandido a pé Nossa respeita viado mulher Reto do cliente pode subir A boca do lixo tá linda vai fluir Eu já liguei pro Mau Mau pro Romarim É a tropa do moço é eu por ele eles por mim Vai ter baile de ladrão Vai ter baile de ladrão Vai ter baile de ladrão De ladrão De ladrão De ladrão Vai ter baile de ladrão Vai ter baile de ladrão Vai ter Um milhão de bandida bem louca de lança Sarranda nos cria de peça na mar Cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Bateu no rádio que é cachorrada Bateu no rádio que é cachorrada Só tem bandida na cachorrada Bala clavada Bala clavada nem otário colete Pede meu copão no baile cachorrada Joga na cara dos cria maluca Gosta de fuder na onda da bala Segue esse tape Jacos no rádio é só sexy tape Canta bonito igual R e tape Girando bala com mais Beyblade Tenho aquele verdinho no meu case Fuma na base é só cachorrada Ela me liga pra brota com bala Ela me chama de van do trem bala Cachorrada Cachorrada Speed do W é só cachorrada Peixes the boys ela gosta se amarra Sorra te vale é cachorro de raça Cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Bateu no rádio que é cachorrada Só tem bandida na cachorrada Eu tiro a sua saia Calcinha pro lado Vira ela de 4 e logo boto tudo Ela rebola igual Riana Eu tô curtindo muito Ela me olha com essa cara Eu tô curtindo muito Ela tem mais igual a modelo de Paris Cuidado na boca gemendo meu vulgo Disse que perdeu pra minha cara de puto Essa filha de gato que vai ter de novo Ela de calcinha versátil vai ficar o açô De efeito santa tu me chama de amor Cápida gostosa sei que tu invejou Sete galo no pescoço sei que tu invejou Dinheiro no bolso sei que tu invejou Oi? Sei que tu invejou Pá! Alô, 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 alô Bandida Cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Bateu no rádio que é cachorrada Só tem bandida na cachorrada Bala pra vámerotar e colete Pede meu copo ou no baile cachorra Joga na cara dos cria maluca Gosta de fuder na onda da bala Uh, uh, cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Bateu no rádio que é cachorrada Só tem bandida na cachorrada Bala pra vámerotar e colete Pede meu copo ou no baile cachorra Joga na cara dos cria maluca Gosta do meu desfazila do jaca Trocamos alheiros girando a esquina Eu sei que cê gosta dessa adrenalina Gosta do que eu faço por isso me liga Na rua nós somos estranhos e não tem magia Eu te dei pra fazer e você soube como tem Vou até saber porquê Se eu morrer é por você Vamo largar tudo vamo pros hotéis Vamo assino os papéis Escondem e ruim Antes nem foram fi És finis Tocando com bom Vem um weed És sireni Batendo na porta enquanto a gente dança Você batendo na minha cara enquanto a gente dança Invade a nossa casa enquanto a gente dança Valeu a pena a gente ter disposição e não grana Batendo na porta enquanto a gente dança Você batendo na minha cara enquanto a gente dança Você batendo na minha cara enquanto a gente dança Engade a nossa casa enquanto a gente dança Valeu a pena a gente ter disposição e não grana Trocamos olhares girando a esquina Eu sei que cê gosta dessa adrenalina Gosta do que eu faço por isso me liga Na rua nós somos estranhos e não tem magia Trocamos olhares girando a esquina Eu sei que cê gosta dessa adrenalina Gosta do que eu faço por isso me liga Na rua nós somos estranhos e não tem magia Vamo larga tudo, vamo pros hotéis Vamo assina os papéis Bonito, ruim, antes lindo Foram fiéis que me Tocando com bom Vem um weed És sireni Camisa do Interlista Azul Céu azul Azul no olho da Patricia Gosto mais do olho vermelho daquela bandida Oi Senta na piroca fode com a minha vida Onde os neguinhos da Pinot descalço no asfalto quente Quarenta graus com pai paneme leme Visão Ela geme igual azar e a perna treme E eu tamo e treme ontem quando vim o PM Ponto 40 na moda e 9 na alta Pélezinha Atividade na esbarca Filho da puta brota O arrego é bala Embalardo a culto na assembleia começava Dois Pedido a areu a chegada em casa De parada pra bolsa só ainda falta Papo de opera rolando no japa Foda pensando mais tarde velha Qu Sheffalo Foda não passou. 16 Lembre de sança mais uma vez Olhei pros amigos do 33 E ferramando que seu fой Deus tem a todos vocês Quarenta acham ponto 40 Olha o ARB B graph na Marquena morena Quarenta acham ponto 40 которых sangue friúgo é banner pra sustentar Foda não passou o 16 Lembre de sança mais uma vez Olhei pros amigos do 33 E ferramando que seu fô Deus tem a todos vocês Quarenta acham ponto 40 Olha o ARB B Carolyn markena morena Quarenta acham ponto 40 의agula Isangue friúgo é banner pra sustentar Tamanho da bunda dessa doida é o tamanho do meu problema A solução no momento era sentar Tem problema que não tem mais solução Morre pra lança fora de custação Troca o plantão e me dá meu porte Os problema continua a foda-se conto com a sorte Falei pro Marlin que um dia nós vai tá forte E não vamos mais precisar brincar com a morte Fé com fé, fé, fé em Deus sempre Humildade pra continuar de pé Se a humildade faz comédia de má fé Tá conspirando, tá fudido, hoje fica a CP Bebendo Red Lake com Red Bull Calvão de 700, Zé La Caringa Azul Acho do Pose e o Peru e o Digui no P.U Salve outro barão, bota o bico pelo alto 40 graus, quase rodeiro 12.16 Fiscando a entry e a bala mais uma vez E o fenômeno na nova rasgamos tudo Dia de baile de bico é o cheiro na blusa Quatro preto no Corolla, passou na malha J.M. ela com as canola e lirreira Passarelas e vitrinhos pra quem vejo fora O galo canta, lacido, sinfonia das bala Viciados querem comprar comigo Eu sou o cúmulo da margem, 40 graus .50 na entrada sem parafal Sangue vermelho, vermelho é o sangue 40 graus, ponto 40 Qual é a clock dos amigos e o Baby Reda morena? 40 graus, ponto 40 Ficando quente, coração frio, balão já dá pra sustentar Quanto me passou, 16 Lebei só só mais uma vez Olhe lhe pros amigos do 33 Enquanto esse foi, Deus tem a todos vocês Quant hh... 40 Olhe o ar bêbado na maquina morena Quanto h... 40 Só quente, sangue e frio, goiabada pra sustentar Quanto me passou, 16 Lebei só só mais uma vez Olhe lhe pros amigos do 33 Enquanto esse foi, Deus tem a todos vocês Quant h... 40 Olha o ar bêbado na maquina morena Quant h... 40 Só quente, sangue e frio, goiabada pra sustentar Música 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 Música